Olá pessoal, eu estava indo para gravar na rádio, parei porque eu acabei de receber no celular este anúncio e eu confesso, eu parei e pedi para a equipe vir aqui para gravar esse vídeo de indignação. Veja esse anúncio, deixe seu idoso bem cuidado conosco e desfrute das festas natalinas, preços promocionais. Gente, com todo respeito, eu quero crer que seja um ato falho, impensado e sei que essa não é uma realidade única. São das grandes cidades e isso é um pensamento, é uma cultura que está por trás. Por favor, onde está o respeito da pessoa idosa? E estou falando aqui como filho, que cuidei do meu pai, da minha mãe, como sacerdote, como embaixador da pessoa idosa. Pelo amor de Deus, gente, onde é que o idoso é um problema pensando que Natal é família, é nascimento, é Jesus Cristo? Por favor, vamos repensar, pensar a pessoa do idoso. Eles não são produtos, eles não são objetos, não dá para guardar e dizer, está ali porque é um problema. Onde está a gratidão e o amor? Repensemos e este anúncio, ele é gritante, alarmante, fruto de uma cultura do descartável. Natal não é isso, é totalmente o contrário. Fica aí a minha indignação, meu protesto e meu alerta. Fica aí a minha indignação, meu protesto e meu alerta.